E aí rapaziada, vamos que vamos, já mostrei o estúdio aqui debaixo, certo família? É o seguinte, estamos ainda em construção, várias caminhadas, em breve nós vamos mostrar tudo sobre o fã que já está com nós, então já vamos vendo tudo agora em primeira mão, hein? Mas eu abri a restrito porque eu estava na fase da minha vida, parceiro, eu já tinha conquistado tudo que eu queria conquistar, tipo, já tinha passado por várias fitas, por conta de fama dessas caminhadas, Eu estava pequim desanimado, irmão, estava tipo, mano, eu não quero mais isso pra mim, eu acho que antes eu era mais feliz, eu estava nessa brisa e tipo, eu estava pequim como? Com a casa que eu não queria ter, não queria ter, tá ligado? Com o carro que eu não queria ter, estava vivendo uma coisa que eu não queria viver, que eu nem cheguei a pedir pra Deus porque eu não sabia que tinha isso tudo, o funk na época não dava isso tudo, Então, tipo, foi isso, e eu estava pequim tristão com isso tudo, aí eu falei, mano, e agora, parceiro, o que eu faço na minha vida? Eu tenho tudo, sou um cara sortudo, tenho uma família, tá ligado? Pá, tudo, tenho uma filha, tenho uma esposa, e agora? Tipo, sou um cara sortudo, tudo, não tenho nada pra reclamar, mas eu não estava contente, aí eu fui e falei, mano, agora eu quero, aí, não, minto, aí o meu DJ falou, mano, tem um moleque aqui, pá, era o Helicote, Aí eu falei, mano, tem um moleque aqui, aí eu falei, não, pá, eu falei, não, mano, quiser dar atenção pro moleque, trajei ele pra perto que nós colocamos ele pra gravar nos DJs, não queria ter produtora, tipo, não queria essa fita, tá ligado? Só que aí quando ele constou com o moleque, mano, aí o moleque só de me ver, tá podendo cantar, o moleque já começou a chorar, aí foi onde eu falei, tá, puxa, é isso que eu quero pra minha vida, pode pá, aí depois disso nós meteu uma chanar restrito, tá ligado? Aí, encosta aí, pode mostrar a vocês? Aí, rapaziada, isso aqui é os meus patrãozinhos, eixi, ó, um sapatinho, eu tenho que saber, ah, certo? Vambora, restrito aí, ó, dá um closet aí sobre o funk, acredita. Eu tenho a minha agenda muito corrida de show, tá ligado? Eu tô ajudando os moleque na parte musical, na parte de escrever, às vezes os moleque tá meio frustrado, acha que não tá acontecendo, que não tá conseguindo escrever, e eu tô aqui mais desse lado, tá ligado? Mas aí eu já coloquei pessoas que eu confio, dá minha confiança pra ficar na responsa, pra subir as músicas dos moleque certinho, tudo certinho pros moleque, tá ligado? E aqui nós já como? Eu já tô colocando gente pra vim dar coxu pros moleque pra ensinar eles tudo, porque eu não sabia de o que que era um digital, eu não sabia nada dessas caminhadas, então aqui nós já tá colocando os moleque pra aprender desde o começo, tá ligado? Tipo, muito dinheiro que eu perdi, os moleque já não vai perder, os moleque já tá aprendendo isso. E sobre a carreira dos moleque, eu não tô prometendo sucesso pra ninguém, né, parça? Eu já falei pros moleque que tudo vai depender do qual é deles, eu só fico alertando os moleque, toda hora alertando eles, pra eles não perderem a oportunidade, tá ligado? Ele tá sempre fazendo mais. É só isso, esse é o meu papel na Restrito mesmo, tipo, ficar acordando com o moleque, mano, aproveitar as oportunidades, olha o tanto de moleque que queria isso. E aí, rapaziada, vai chegar na parte da hora da entrevista aqui agora, ó, nós tamo aqui no Pião na Restrito, certo? De pião, certo, rapaziada? Aí, ó, vou falar agora um pouco da minha história, quando eu comecei, esse cara aqui, ó, que me levou pra gravar a primeira música aqui, ó, MCWK. Viado, você me chamou no Facebook, certo? Que eu lembro, lembro que você me chamou no Facebook, né, tipo assim, não se conhecia, ele só me chamou, aí nós começamos a conversar, pá, aí um dia nós marcamos de se encontrar, mano, né, começou a se encontrar, começou a fazer música, eu ia na casa dele, na minha casa, nós íamos no campo, né, fazia várias músicas no campo, o bagulho foi da hora, aí nós foi desse jeito, mano, caminhada louca. Aí o parceiro como, aí o parceiro já logo eu como, falei, mano, queria produzir uma música, não sabia, rapaziada, não tinha nenhuma direção, nenhum era, isso aí tem muito, é, mas 10 anos atrás, tinha direção de nada, aí foi um montão de dias ali, pá, o homem foi, não é como, não lembra, mó luta, parça, nós pegamos o busão pra caralho, nós gravamos a primeira música e hoje nós tamo aí, MCWK, parceiro como, Thiago, o homem aqui é MC, é empresário, agora ele tá de volta, acredita, vambora. Olha aqui tá a rapaziada do BH, família, aí ó, Zaquim, canta, canta, canta uma já, já pode chegar cantando. E aí, rapaziada, isso aqui nós fez outro, hein, Eu, aí tá o Delano, os moleque tudo de BH, o Zaquim, quem mais tá nessa aí? Nani, Yuri Martins. Amenta, amenta aí. Dá pra comentar, né, não? E se minha dona descobrir, ela desce cacete, te cobre no pau, e se ela vê, se a fiel vê. Por que viu que parece, acho que a gente aprendeu um pouquinho, tá ligado, e nós já tá achando que sabe muita coisa, mas tem muita coisa ainda, tipo, que tá, que não, mano, deixa eu ver uma palavra assim, que tá pra nós acordar, que é muita coisa, tipo publicidade, quando você viu um funkeiro fazendo publicidade, nós nem sabia que dava dinheiro isso, e nós tá acordando pra essas caminhadas agora. Tipo, nós sempre foi o maior marketing, sempre fez isso de graça, tipo, separar pra brisar, roupa, de todas as caminhadas. E sobre as músicas digitais também, nós tá acordando agora, tamo cada vez aprendendo mais, porque é, mano, é um bagulho, quando você acha que você sabe, tem muita mais coisa ainda, então nós tá se aprofundando cada vez mais, tá ligado? Mas, tipo, o que eu quero falar pros moleques da nova geração, aproveitar que hoje em dia eles tem a internet, tá ligado, que é o marketing maior, a produtora trabalha pra acertar lá na internet, e hoje em dia, tipo, você consegue fazer isso, então eu acho que... Eu sempre falo... Ah, mano, eu nem sei o que falar dessas caminhadas, irmão. Eu sempre tá fazendo, irmão, que eu não tenho segredo, né? Vou falar o que pros moleques? Fala, parça. E aí, rapaziada, tá ligado, né, mano, bagulho como? Tava uns dias aí de folguinha, recebi esse convite, agora eu sou o novo contratado aí da Sobre Funk, e hoje eu vou entrevistar esses vagabundos aqui. Vamos ver se eu sou um bom entrevistador aí. Aí, rapaziada, tudo bem? Estou aqui na Restrito, certo? Forte abraço pra todos. Esse aqui é o Caio Quem, rapaziada. Boa família, quem não conhece DJ Caio Quem, tá ligado, tamo junto. Ó, quem adivinhar vai ganhar o Pix. Todo mundo vai poder se apresentar. Quem for o mais malandro na Vectar Artista mesmo vai ganhar o Pix de... Quem então? 258 mil, 258 da Sobre Funk, ajuda a nós aí, hein? Ó, vai, se apresenta aí. O que se apresentar certo vai ganhar aqui então, vai. Ei família, DJ Caio Quem aqui, pra quem não conhece tem uns itzinhos na pista, família. É aquela lá, ó. Ela me falou que quer reviver vida, quer valar. Tem umas aí, quem quiser conhecer mais, pesquisa lá na internet, tamo junto. Esse é o Caio Quem, certo rapaziada? Agora o Cadinho. Rapaziada da Sobre Funk, sou MC Cadinho. Tô na carreira solo agora, vou puxar uma da relíquia, será que cês conhecem? Douta pinha na potranca com o bumbum, ela balança e chama de malandra, ela vai se apaixonar. Aguardem as novas, aguardem as novas na carreira solo, tô aqui na Restrito e vambora. Salve rapaziada, pra quem não conhece, é Alan JR, sou artista da Restrito, já tem um dia, tô caminhando com o Dom, cês vão conhecer. E é o seguinte, talvez cês já ouviu alguns trabalhos, né Dom? Quem já ouviu, pra quem não sabe, eu sou o compositor daquele refrão que cês tão cantando bastante. Vou passar gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo, sentou uma vez sentar de novo. E tem outros trampos também, então guarda o nome, segue lá, MC Alan JR, vamo que vamo, novidade vindo aí, esquece. É isso rapaziada, ele escreveu também, ama a mim, ama a mim. Salve rapaziada, aqui é DJ Felipe Maia, um dos produtores musicais da Restrito, tá ligado? Tô fechadão com o Dom aí, e obrigado pela oportunidade, que quando eu tava pensando em desistir, tá ligado? Já chegou o convite do mano, tá ligado? É por isso que nós estamos aqui rapaziada. Não, não quero que chora não, chorar vai tomar manta. Ô buguinha, para com essas caminhadas, viu como que cês são rapaziada? Então é isso, certo rapaziada? Música 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 É isso? Isso foi. Música Eu não posto, e vários combo pagos só com conta clonada Mas não é Raul, é homem de negócio E bala no copão de setecentos da gata Arme, puta, essa é minha vida que eu não posto E vários combo pagos só com conta clonada Mas não é Raul, é homem de negócio Não quero amor de puta na amizade de safado Filoto, foguete, vou sentindo ao bailão Negócio de muvuca, fico sempre destacado Tem malu que nunca torceu, hoje vem apertar minha mão Sozinha desde si, quando não tem uma gostosa É no banco do passageiro O parceiro das antigas permanece no presente Sinto mal saudade dos que hoje estão ausentes A vida continua, mas a dor segue O uísque no meu copo, a mente transparece A minha diferença é que eu sou MC que não gosta de flecha Forma tensas consequências, então, prefiro cash Quando era moleque, meu sonho era seu MC da Leste Minha inspiração, meu tio que casa, ele mandava um zé Ahhhh O titinho na filma e eu gravo clipe Agora o meu carro não é alugada Receita quer saber do meu dinheiro Essa eu saquei a vince e tá quitada Cheira de modelo lança na lata Eu só como um drink zero emoção Emoção, vira e a ver de outro lugar, pra dar a buceta por zimó. Aí, aí. Vai. Joga duca, bag no peito, cheio do dinheiro. Ela com malícia sabe além de não voltar. Minha vida é um filme, ela pede pra tá no roteiro. Só que é mais 18, na tela quente não vai passar. Que eu vou sem camisa, corpo abstrada, ela reage story. Elas pede adrenalina, querida de lanche, toma bala lobby. Gosta de viver a vida, conforme ela desce, engajamento sobe. Hoje o clima tá profício, só tem envolvido, vem pro ler que se envolve. Quer remoada de bandida, então se solta. Elas gostam de se envolver com a liderança. É no jeito que tinha em garata, elas querem fuder em alto mar. Então vem, senta aqui pros novinhos da lancha. Que é uma de bermuda, de chinelo, com as cordas pra fora. Ela vê de longe e fala, eu quero ensinar logo agora. Mas se o sato brilho é sincero, certo ela se molha. Me diz quem não quer ser minha mulher, minha condição é foda. Desfila na hora, ela rebola, olha na bola. Tipo a medusa querendo hipnotizar. Ela quer uns por cento da carreira, não julgo de interesseira. Até entendo sua vida quer mudar, então vai. Deixa ela passar porque ela é top, mas não é pra qualquer um. Porque ela gosta de que é bigode, só cê tá pra envolvido. Pra quem conta muito forte, por dinheiro eu fico lindo. Por isso que eu sou esnoque. Vê se pode, vê se ela passa porque ela é top. Mas não é pra qualquer um, que ela gosta de que é bigode. Só cê tá pra envolvido. Pra quem conta muito forte, por dinheiro eu fico lindo. Por isso que eu sou esnoque. Ó, ó que sensação, ó, ó que sensação. Vou beijar nas famotinhas, ao mesmo tempo eu passo a mão. Ó, ó que sensação, ó, ó que sensação. Eu sei se tu reparou, mas eu tô de papo. E meu bonde não é de assunto, é pouca ideia e muita treta. Viste o vagabundo, mas jane, corta de enfeite, esconde e a puta. Mas carimando a conta da roleta. Cê tá pra MC Nery, mas vai cê fazer caretada. O meu bonde vai no pião, mas vive na mira do cachê. E beijoso na do oitão, a parte me chama de chefe. Tá posada na condição, tô de peça pra... Quem é que tá te comendo? Quem é que tá te comendo? Fala na minha cara, quer tudo eu sem sentimento. Na onda da bala, quer sentir o meu paladento. E já tá molhada, por cima aqui vai cavar. Eu ativei o modo foda-se, não tô dedicando pro que vão falar de mim. Eu tô gastando com puta, tô marolando de meca. Relacionamento não é o ideal, enfim. Me sinto mais leve, mais desbonto. O bolso forrado tá cheio do troco. E não te imagina, a corda tem ouro, não. Tem como é, às vezes... Eu não sou pirata, mas tô com tesoura. Pô, batia, escova, tô da porra. O que acontece com o zero e o gozo? Nesse piora e no ataque escarra, acelera na pista. Zero KM, a nova aquisição. E não corre, não fui parasita. Nesse jogo de milhão, tipo relíquia. A lupa da água, esse copo, caro, talizão. Avermelhada, perfeito do pé, perfeito do pé. Ela me vê como carro forte. Bolo de espécie na liga. Me bota, cê tá com os bigode. Ela me vê como carro forte. Mas é só hoje aí, amiga. É sua noite de sorte. Que ela me vê como carro forte. Bolo de espécie na liga. De fato, cê tá com os bigode. Que ela me vê como carro forte. Que eu não vou embora. Me deixei na vontade. Mas se eu for, não chora. Vou ter uma sacanagem. Gamba no ericote. Tô com o melhor tarde. Hoje você pode. Fica à vontade. Achei cara quebrada. De firma de alza. Sabe nos parça. Para me fazer frumaça. Troca a desazenar. Más palavrada. E de primeira instância. Já logo avistamos descendo a mais gata. Apertando na blanche. Todo interessante. Malandreada. Mas me interessa. Mas pela que olha. Mas faz carenada. Já despaço. Imagina. Cês são intuito. Que ela não precisa de mais nada. Ela me observando e perguntando. O que na minha mente se faz? Veloz. É a forma que nós vai passar. Vou se perguntar. Quem é nós? Mocão é meia meia. Pô pra barulhar. Nós destrói. Tem jeitão pra tocar. Pode acompanhar. Se corre. Alguém nós alcança. Mas Deus vai guiar. Veloz. É a forma que nós vai passar. Vou se perguntar. Quem é nós? Mocão é meia meia. Pô pra barulhar. É isso aí. Vou chamar o menino de 15 anos também. Que é o mais novinho da turma. E pra cantar uma manzada. Dentro desse W4 me chega. Ela faz topilés. Suada no panto de couro. Me mama tirando meus stress. Ela puma maconha. Joga um ice na planta. Quer buraco e se solta. Ela perde a vergonha. Ela vira o cartão branco. Todo dia ela te vaca. E chama de puta. É pra mansão de bacão. E o condomínio é princesa. Na mão da tropa é piranha. Ela quer meitar de um tom tomar. O bolo tá enrolado na liguinha. Se for pra fazer ouça me chama. Pra comédia e sem simpatia. Ela já me contando mentira. Tá aceitando e falando que ama. Grande risco do corre bandida. Vai ganhar de crasher na semana. Ela quer me tipar mentiroso. Corpo nas amigas. Pingo, pingo e sem namoro. Quer reflina. Cama o bonde e te fode de novo. Minha fama é de paz gostoso. Então vai. Ela quer me tipar mentiroso. Corpo nas amigas. Pingo, pingo e sem namoro. Quer reflina. E o bonde e te fode de novo. No grupinho dela. Minha fama é de paz gostoso. Você trabalhou tudo. Boa, rapaziada. Arrestri, pô. Um abraço. Roda, rapaziada. Você viu, rapaziada? Aguarde vários projetos. Nós estamos com vários projetos aqui com os moleques. A nova geração ainda. Aqui é restrito. O nosso foco é os moleques que não tem como gravar mesmo. Vai dar atenção para essa rapaziada, tá ligado? Aí, rapaziada sobre funk. Mó satisfação. MC Don Juan. Isso aí foi um pouco do nosso dia aí. Tá ligado? Eu para ficar falando. Eu não sei falar. O bagulho nós mostra na prática. Eu já me enrolo inteiro. E é nóis. Forte abraço.